Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, gente. Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Gente, no vídeo de hoje, né? Vocês estão vendo aqui, aí vamos dizer assim, pra que essa bacia? Né, Bruna? Essa bacia, pessoal, aqui, eu vou lá na casa do vizinho, lá em cima, não fica muito perto daqui não, a gente fica tão longe, né, Bruna? Que ele veio aqui de manhã pra dizer que a minha guiné tá pondo lá, porque elas andam muito aqui por trás, né? Aqui, aí sai lá no cercado dele, aqui no vizinho. Aí ele vai dizer que tem um bocado de ovo lá, que se tivesse galinha choca era bom, porque botava na galinha. Aí aqui eu tenho duas galinhas choca. Aí eu vou buscar os ovos de guiné, aí vou tá mostrando pra vocês, tá certo? Gente, quero mandar beijo e abraço pra todos vocês meus inscritos. Que Deus abençoe cada um de vocês com paz, saúde e felicidade. Beijo e abraço pra todos vocês. E pessoal, muito obrigada, né, por vocês estarem aqui assistindo meus vídeos, dando like, comentando, tá certo gente? Muito obrigada pessoal, muito obrigada mesmo, tá certo? Eu fico agradecida de todo meu coração, porque vocês assistindo, dando like e comentando, tá me ajudando bastante. Então que Deus abençoe vocês, tá certo gente? Aí pessoal, antes de buscar esses ovos, eu vou contar uma resenha que aconteceu com eu hoje. Não foi Bruna? Foi. Foi resenha gente. Hoje de manhã, né, eu me acordei, aí cuidei cedo nas coisas que era pra mim ir na rainha, né? Fui lá pagar um talão de energia, que tinha aqui pra pagar, e fui fazer umas compras. Aí pessoal, fui, né, muito bem, fui andando, chovendo um pouquinho, mas tava ainda chovendo um pouquinho, só que agora tá estiado, bem nublado, mas tá estiado. Aí ali no sininho, lá perto do patrão, até de Simone, né? De Simone, irmã de Silene. Tem um lameiro, um atoleiro, pessoal. E não é que eu fiquei aí dentro do atoleiro, fiquei atolada, gente, lá. Aí pessoal, eu caçava um chinelo, porque eu fui de chinelo havaiana. Aí eu caçava um chinelo, pessoal, e eu acho que eu dei um chinelo, e os pés dentro da lama? Aí eu tiro, eu digo, peraí, que eu não tô tirando chinelo, que só fosse, já pensou se eu fosse tirar chinelo com tudo? Ia dar uma lapada de lama na minha cara, não ia, Bruna? Ia. Aí quando chegou, eu falei, ô Bruna, me atolei nas lamas. Ô gente, mas eu ri. Aí pessoal, aí, sabe o que aconteceu? Aí fiquei, peraí, aí puxei o chinelo dos pés, quando acabar, puxei o chinelo de dentro da lama carvão, aí quando eu olhei, tava umas botas na meia canela, né, de lama, fiquei umas botas. Aí eu olhei assim, eu digo, é, hidrata, né, que diz que a lama é bom pra pele. Aí eu olhei pro lado e outro, lado e outro, mas gente, eu sortei uma gaitada, mas eu ri, ri sozinha, gente, na estrada. Aí eu disse, quando eu consegui desatolar, saí. Aí eu cheguei na casa de Sininho, aí eu disse, ah, Sininho, eu vi na atolada ali. Aí eu disse, se atolou, eu disse, foi, me atolei. Eu disse, olha Simone, eu disse, olha Simone, bota a corda, me puxa. Aí Simone riu, riu. Aí eu disse, as traças, Simone, das minhas pernas. Aí eu disse, não fica assim, na atolada. Ela disse, não, que eu passei por cima dos capinhos. Mas os capinhos, gente, de tanto jeito passar, afundou os capinhos dentro da lama, não tinha como eu passar mais não. Aí só sei que eu disse, só Simone, eu vou chegar no Tio Limpo, eu não vou na rainha, de bota preta de lama. Aí lá, as poças d'água na estrada, gente, aí era andando e passando os pés, pessoal, dentro das poças de lama. Mas aí eu tô feliz pra rainha, que eu nem me portei. Eu nem me portei, gente, da lama. Aí fui. Mas deu certo, né? Cheguei lá e me ia embora. Aí na vinda, como já tava estiado, eu deu pra me passar direito, né? Saí caçando que nem de cima no lado dos capinhos, e deu pra me passar. Mas na hora de eu ir, foi essa resenha, gente. Aí eu me lembrei, eu digo, eu vou contar pro pessoal que eu já me atolei no lameiro, né? Mas foi bom, porque a Peruna deu umas gaitadas só pro tempo mesmo, que ninguém. Depois que eu cheguei lá na casa de Sininho, foi que eu fui rir, mas Sininho e Simone, penso na resenha. Pronto, gente. Ah, eu cheguei gritando, foi, Bruno? Ó, gente, Bruno tá aqui morrendo de rir, pessoal. Porque eu cheguei gritando, ah, Bruno, cheguei, Bruno. Sabe como aconteceu? Aí, Bruno, assim, eu me atolei, minha filha, lá perto de Sininho. Pronto, gente. Já contei minha resenha de hoje, né? Do dia que aconteceu. Aí agora eu vou lá em cima pegar os ovos de Guiné. Aí eu vou mostrar a vocês, né? Pra nós ver a quantidade de ovos que tem lá, né, Bruna? É. Já vou aqui, pessoal, na estrada. Vou lá na casa da vizinha ali, pegar os ovos de Guiné. Tô já chegando lá. Ó, gente, então tá tudo verdinho. Aqui, ó. Vou dar uma pausazinha que quando chegar lá eu mostro mais. Ó, pessoal, é aqui a casa da vizinha que eu disse que aqui as Guiné puseram aqui no mato, perto da casa dela. Pronto, pessoal, cheguei mais aqui, ó. Olha, nega, não voltaram mais, não. Voltaram não, elas, irmã. Né? Ei, ei, ei. Olha. O pulo que ela deu. Olha, ela tá aqui, ó. Olha, olha, já correram um bocado fazendo o mato. Ih, ei, os bichinhos. Estão aqui no meu pé. Olha, um tirado, Paulo, aqui também, olha. Não me diga pra você que ele se endoidava. É, não mexe não. E será que a galinha vai aceitar, hein? Sim, eu vou levar. Eles vão morrer aqui no capim, Paulo, né? Morre tudinho. Se não levar. Morreu, já. Morreu a bagaça. Foi. Eita. Olha, 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 que garoto. Olha, gente, já tem dois tirados. Elas cismam, elas não voltam, não. Olha, 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 olha. Tem uns tiradinhos. tem larminha ali, Paulo? Não. Por que elas estão correndo dali? Cismaram pra não vir pra cá. Ah, é. É. Não sei, lá pra casa piando os bichinhos, olha. Tem uma galinha tirando, tá bom deixar esses lá, bicho. A galinha lá não aceita, não. Aceita não mesmo? Não, se não tiver tirando pinto, não aceita, não. Tá não, tirando. Né? Olha, salinha, de cima dos buguelos mortos. Olha. Só se a pessoa botar já assim, que nem eles estão aqui, pra tirar, e elas verem. Né? Após elas estavam aqui, olha. É, mas com medo de chegar aqui. Ah, é. Era duas chocando aqui, eu não sabia quando eu vim aqui. Que vôram as duas, esparramo vindo, a gente pra ali, outros pra cá. Olha, depois que quando eu já ia correndo, dois pra ali, eu já tenho dois mortos. Já. Eu achei que era ali. Eu pensei que tinha até mais ovo, acolá, que elas correram. Tem nada. Tem não, é porque elas ficaram só? É, ficaram cismadas. Né? Olha, pô, não tem não. Mas pia, quando elas vêm, olha. Tá vendo? Esse cachorro é teu? É. Não. Os bichinhos. Pois eu levei três, já beliscado aí, botei lá debaixo da galinha lá de casa. Três ovos? Sim. Seis? Seis. Ainda agora, tirou um ou foi dois, já joguei até a casa. Eu sei. Eu vou botar, Paulo, eles dois e os ovos, pra ver se ela, né? E bota um coisa debaixo, um balaio. em cima dela. É. É. Será? É, pode ser. Né? É. É mesmo, elas beliscam, né? Pode ser que elas seja a mança, não é porque é essa. É. Após pia, onde elas vêm? Pô. Pia. É. Pia, pessoal, aqui, os guinézinhos dentro da bacia. Agora é bonitinho. Quando é novinho. Eita. Pronto, pessoal, aqui eu já vou, ó, pra casa. Chegar lá, eu vou botar eles no ninho, né? Pra ver se a galinha aceita. Qualquer coisa, se ela não aceitar, aí eu trago lá pra a galinha de de nido lá. Pra ver se eles não morrem, né? Ó, onde eles vão aqui. Ó, pessoal. Chegar lá, eu vou ajeitar na galinha. Aí eu mostro pra vocês, ajeitando. Aí, pessoal, já ajeitou essa caixa aqui, pra ter esse paninho aqui dentro, ó. Que eu vou botar, né? Os ovos. Pra ver se ela aceita aqui. Ó, os ovos, gente, já tá assim, ó. Deixa eu mostrar aqui a vocês, hein. Vou pegar, pra mostrar a vocês, pessoal. Aqui. Ó, gente, ó. Cadê? Chega, quando tu tá aceitando é a câmera. Ó, gente, tá aqui, ó. Tá vendo o biquinho dele do lado de fora? Já tá tirando, pessoal, ó. Tá tirando já. Aí eu vou botar, pra ver se ela aceita os bichinhos. Aqui. Os guinezinhos. Os ovos eu sei que ela aceita, né? Agora eu não sei se ela vai aceitar os guinezinhos que já tirou. Ó, gente, como é que tem um fofinho. Olha. Olha, pessoal, como é que tem um bonitinho. os guinezinhos, olha. É pra aceitar, mulher. E eu, galinha? Ô, dona galinha. Aceite, seus filhotes, viu? Cuidado, você quer me beliscar. Vamos olhar, gente, se ela vai beliscar os guinezinhos. Ó, pessoal, já começou a beliscar, ó. Tá vendo? Ela vai querer, não. Ô, mulher, aceita os bichinhos? Seja uma mãe de coração aí, adotiva. Oi, pessoal. Tá beliscando não, gente, olha. Olha, gente, tá beliscando mais não. E não é que vai aceitar? Olha, pessoal, olha. Tá vendo? Tirar aí os ovos. Ó, tá quase tirando, gente. Ele já vem beliscando, já. Ela vai aceitar. Ela vai tirar os ovos. Ó, ela beliscou não. Tá vendo, gente? Ó. Aqui tá um pouquinho escuro, gente. Tá aqui. Mas ela aceitou. Tá beliscando mais não. Olha, tá um aqui, gente. Então... Olha os galinhas beliscando, mulher. Mas, mulher, tá ajeitando. Faz isso com eu, não. Diga, porque eu auxiliou até meio, não é pra mexer, não. Já que você me deu, não mexeu, não. Eu não vou mexer, não, mulher. Mais. Pô, gente, tá aqui, ó. Ela aceitou, tá vendo? Aqui tá mais claro. Ó, gente, ela aceitou. Faz aí, Olivia. Sai. Senão ela belisca, viu? Vou viver e olhar também, quem foi, a galinha. Sai, não é belisca o meu fio. Sai. E quem é o seu valente? Ó, gente, ela vai tirar. Tá vendo? Ela vai tirar. Graças a Deus que ela aceitou. Olha, pessoal. Tá vendo ela ajeitando os ovos? Ó, gente, ela tá ajeitando os ovos debaixo dela. Olha. Tá vendo? Essa aqui é uma galinha boa criadeira, gente. Boa criadeira mesmo, viu? Pra aceitar os guinezinhos assim, já. Uma já tá debaixo dela aqui, ó. Ó. Dá pra perceber, mas já, ó. Pertinho, bem pertinho do bico dela. E o outro já tava ali entre aquela asa. Mas ele já botou o bico pra dentro, ó. Tá vendo, gente? Ó, ela vai tirar. Tá vendo, pessoal? Ó, depois, quando ela tirar, aí eu mostro a vocês, né? O tanto guinezinho que tirou. Ó, pessoal. Fica mais um pouquinho aqui pra ver se ela ainda vai beliscar, mas não vai não. Ela só beliscou. Acho que ela beliscou. Eu não fazia tantos guinezinhos quando eu botei. Foi beliscando meu dedo. Ó, gente, um tá um, ó. Ó, um tá um de um lado e outro do outro. Tá vendo? Deixar esses bichinhos lá no mato e eles iam morrer porque as guinezas se armaram. As guinezas tinham se armaram, tinham saído do ninho depois que o Paulo achou. Aí elas tinham saído, tinham corrido. Aí, os bichinhos, ó. Tinha morrido dois já no ninho e essa agora, ó. Esses dois. Sobrou. E se tem três lá que já tava tirando, o Paulo com medo de morrer também, ele levou botando a galinha dele lá. Porque ele tinha uma galinha choca, aí botou. Mas esses aqui, ó. Tá vendo? Esses aqui agora vão tirar na galinha e ela vai cuidar dos outros dois. Ó, aceitou. Beliscou mais, não. Pronto, pessoal. Esse foi o meu vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver, né? Eu indo buscar os ovos de Guiné, deitando lá os ovos na galinha, né? Aí quando tirar que não sai vocês. Aí eu mostro, tá certo? Espero que tenham gostado. Deixa o like aí, compartilhe, se inscreva quem não for inscrito. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos, tá certo, pessoal? Tchau! E até o próximo vídeo, se Deus quiser, o Senhor Jesus Cristo nos permitir. Tchau, pessoal! Até o próximo vídeo. Fiquem todos com Deus! Tchau! Tchau!